E antes de começar esse vídeo eu tenho um desafio Você com certeza tem algum produto que você quer comprar Um jogo, uma bicicleta, um tênis, um boné, um fogão Independente do que você quer comprar Tem um link aí no topo da descrição que é o do Promobit Aqui no PC tem pra celular Android, tem celular IOS também Clica aí e procura esse produto lá e dá uma olhadinha se não tem um desconto bacana no site do Promobit O que que é o Promobit? Primeiramente é uma plataforma onde as pessoas colaboram, as pessoas constroem as ofertas que estão nessa plataforma Então quando você vê uma oferta legal, você pode colocar ela no site Já tem um monte de gente que faz isso, que procura ofertas interessantes De grandes portais, de grandes lojas ou até de pequenas também E divulga lá no site Então se você está procurando um jogo, vamos supor, você quer comprar um iPhone Você digita lá, você cria uma conta rapidinha e coloca ali que você tem interesse de comprar um iPhone Se tiver alguma promoção em algum lugar do mundo desse iPhone Que você consiga comprar aqui do Brasil, pois essa plataforma é sem projeito brasileira Alguém pode cadastrar o desconto do iPhone lá no Promobit E você vai receber alerta no seu celular, no seu e-mail, na sua conta É muito prático Vamos dizer que você quer um game, não importa o game Você quer um jogo para PC, um jogo para Play 4, um jogo para qualquer plataforma Se o jogo estiver de graça para o final de semana na Steam Você, se você cadastrar esse game lá no seu site como interesse Você vai receber um alerta caso alguém perceba essa oferta e jogue lá no sistema do Promobit É sensacional E é sério, como ela é colaborativa, as pessoas, a comunidade que se formou ao redor do Promobit É muito gamer Então o Promobit virou a melhor plataforma para você procurar games É sério, você deixou o site aberto para fazer o primeiro desafio? Então vai lá agora, clica lá para a categoria de produtos e procura por games e me fala se não tem algum game bacana que você queria numa promoção bem legal lá Então é sério, se você realmente quer comprar produtos, você quer descontos e um conselho que eu te dou para a vida É que antes de comprar qualquer coisa na internet, sempre entre no Promobit O link vai estar no topo da descrição, é só você clicar que você vai lá e você consegue sempre encontrar uma oferta bem bacana E na moral, é sempre a melhor oferta Porque como eu falei, não tem o interesse da loja ali por trás É uma comunidade, são as pessoas alimentando o site com ofertas e mais ofertas Então para que você não perca os melhores preços, não perde tempo, favorita o site E sempre que você for comprar alguma coisa, lembra de antes você procurar no site do Promobit E agora, vamos para o vídeo Você vai de pulso, Adrisa? Eu vou de... Pô, eu quero ver, vou ver... How, how, how he is... Quem que é Jigjig? Quem é que Jigjig? É o Junior É o Sniper, é russo Não, russo não, russo é espécie É espécie Dignas é os francês, é o Doc, é o Doc e o Hulk, eu acho É Doc, é Doc e o Hulk Vou de Doczão, então, show Jigjim, 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 Jigjim Quero fazer as missões dos Jigjim Salve Drizzy Salve, salve Baixar a sensibilidade, porque o jogo mudou Oxe, não mudou se o pôr... Ah, mudou, é, ele é preto e branco, daí passa o pôr do vermelho Não fica vermelho o tempo todo É, isso mesmo Nossa, atualiza muito rápido agora, moleque É, rapidão né? Fui, pí-pí-pí-pí-pí-pí-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi prip-pi-pi-pi-pi-pi-pi Piii-pi-pi-pi-pi-pi, pii... Agora os Clever vão ter mais desculpa ainda Agora os Clever Será que os carafes otimizaram nessa porra aí pra você conseguir bater de frente com o Clever? Bonso 4 Isso aí acho que é pra bater de frente com o Clever Eu acho que o Ubisoft pensou, Mano, a gente não consegue tirar os hacks Vamos dar um hack padrão no jogo pra quem não usa pode decisir O que não bate sobre a minha, agora vai ter que ter um hack funcional Eita, olha o amigo ali que bravo Porra, a gente fortificou o caminho Entrou ai na esquerda Puta cara, a gente fez cagada aqui Deu bug dando tiro Puta, pode crer E o pior que foi que eu reforcei essa parede Eu também, eu reforcei todas as duas Olha, tão ali na frente Nossa, pega de muito longe, to vendo um cara depois da B ali pra Tiff No W Ai, filha da puta Tô levando aqui Nossa, a granada no meu pé Ah mano, é o escudeiro lá, filha da puta Aonde? Cadê ele? Ô Dris, você consegue me dar com o vídeo de dar um tiro no pé aqui? Hein mano, dá um tiro no pé aí, dá um tiro no pé aí, daí 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 Ué, valeu Ele tá mirado aqui no meu canto aqui mano, vou ter que sair fora Ele tá na esquerda da porta lá fora? É, ele... na esquerda, é isso Olha aí, Smoke Olha aí, Smoke Olha aí Nossa, tomei ele Tá na frente do carro Tá na frente do carro Tá na frente do carro Tá Nossa, batatei demais mano Eu tava vendo ele no pulso, só que eu achei que ele tava antes do muro Levanta não, levanta não Levanta a mão Levanta a mão Não, levanta não Entendi, levanta a mão, imagina a mão crescer Yeah Blackbird vai pegar todo mundo nas costas mano Uuuu, tá cozanrão O tiro tá comendo solto aqui, viado Caralho mano Nossa, um de cada lado O que que tá acontecendo com esse Jeff? O que que ele tá fazendo? Eu não entendi também mano O que que ele tá fazendo? Eu não entendi também mano O que que ele tá fazendo? Eu não entendi também mano Ele joga no controle, ele joga no controle Deve ter apertado todos os botões no controle ao mesmo tempo Tem câmera aí? Tem que dar nada Ó, tem Ahhhh Nossa, que lugar é esse? Ah, não deu Ah, é aí Pior que talvez o Blackbird não conseguiu identificar o lugar mano Ah, ele veio a ponta da minha arma, olha que vacilo Ah, que merda mano Eu desci e tiro num stray, mas nenhum morreu Ahhhh Vamos careful Não, Ione Pra ganhar Aí o Jefferson ali tá jogando no controle mano Ele matou e nós não matou, Dredo Vocês ganharam ou perderam no treino hoje, Ione, com a Cherry Gungs? Não vou nem responder porque... Que era polêmica essas coisas Ih, deu pau na Cherry, é isso mesmo? Ih, agora tá solteiro aí mano Ninguém segura O pau tá descontrolado aí, cuzão Uma bomba Ahhhh Meu Deus Não é em cima, em baixo Começa Aqui Aqui que porra desse equipo né aqui Caraca tão falado nele 5s para inserção Terceira O desativador foi recuperado, você localizou uma bomba, vá até lá e se ative-a. O Cebralha. Não, o cara tava mirando ali, velho. Corre, Ioninha. Ioninha dos fechames. Ô Jefferson, dá a volta. Ah, eu ouvi esse filho da puta. Nossa, que ódio, mano. Aí ele já tá querendo demais, né mano? Aí o skill já tá achando que tá jogando com quem? Um puta buraco, é isso que vai ser. Ah, me vai, meu Deus do céu, o cara estourou aqui. Se fudeu. Tem um dentro da arma. A direita, a direita. Cuidado aí. Dá a volta, Paty. Vai pra esquerda. Vai ter cara aí na esquerda já. Ele é aí dentro. Ah, que ganado. Boa, mas sorou a porta. Sorou a porta. Opa, tip! Boa, caralho. Boa, caralho. Boa, caralho. Nossa, esse Royal jogou pra caralho, mano. Boa demais. Ligou lá, certeza. Nossa. Ai, foi boa time. Sabe que seria melhor? Caçnairo. Não, nem fala yeah, Caçnairo não me lembre. O Caçnairo tá sendo aquele diabo. Lo... 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 Ms. Lo... lo... madness. Lo... no... luda ru... Luda ruta. O Caçnairo é o diabinhobs que fique em cima do ombro dos amiguinhons. Sim. Assim mesmo. É o crackudo do Overwatch. Crcudo do Overwatch. Eu não su rockudo do Overwatch, eu sou o melhor junk aqui do brasil. Tu desculpa. Ó Quem é o culpa? Eu sou o melhor. Proveje as bombas. Melhor, você é o melhor o que mano? Melhor Junk do Brasil, desculpa Que pariu Eu não queria ser coisa na vida que a gente não quer A gente olha pra puta, eu não queria ser tão bom Mas fazer o que? Deus? Deus escreve isso certo, mas o cara vai jogar Deus me criou e falou assim, daqui sei lá quantos anos Aqui 26 anos Eu acho que a Blizzard vai fazer isso Nossa, foi os dois num tiro só Fazer esse menino aqui pra ficar pedindo McDonald's cantando Linkin Park É, Deus já deu esse toque Ele deu saber que ia ser um sucesso A gente puta falando que Linkin Park não é rock Oh, como assim? Não tem gente que não respeita Linkin Park Ah, eu mandei tomar no cu Pra mim é rock sim, cruzão E é muito rock, mas é pouco rock Oh, Castanha, eu ri pra caralho o vídeo inteiro Mas aí, a melhor parte é o Igão morrendo lá Os cara, eu não sabia Aquele que você colocou o blur na cara Deu treta mesmo? Deu, aquele lá é o Mec Que os cara tão processando o Julio E que o Igão trabalhava E o Igão falou mal no vídeo dele Ó, os cara já tá na esquerda ali E eles não me falaram né mano Ou seja Chegou lá mano, de longe já Os cara viram a gente e já Tipo, pra ajudar ainda O pedido era feito em... Aquele McDonald's era feito em... Pra máquina, tá ligado? De alto-falantezinho E a gente passou seco Porque não ia ter reação pra máquina Aí a gente passou pela máquina Aí quando a gente chegou no atendente Tava a atendente Mas o gerente E outra mulher lá Já esperando a gente Já esperando Ai, que susto, filho da puta Nossa, eu tava tão vidrado na... Na história do... Do Castanha mano Que eu tomei um susto Que o maluco deu um pula Desculpa mano Na próxima eu aviso aí Boa Luiz Ah, que merda Ah, que partida embaçada hein time Caralho Sabe qual é a solução pra isso 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 Não, não, não Vamo jogar o Overwatch Sacarado Sério? Mais um? Mais um Tive que vir daqui Só pra chamar os cabros Não que eu não queira jogar rapaz Tem um subindo na escada E um no corredor Diga não ao bot Diga não ao Rainbow Six Ele subiu alguma escada Ele subiu alguma escada Mas acho que não era isso aí São 0-3 Mas é uma dessas escadas por dentro mesmo Fica esse sinal Drizzy Vai tudo piorar Desculpe No with O cara tava com dois carrinhos Já tá com dois carrinhos Chet inversion Tem dois carrinhos no teu pack Tem um hiper 의�ихoral Ele vai tá belas ảo É muito bom vei Ó tem dois juntos ali Os direitos PUX Nas janelas Cai nesse buraco ei connection Royal Cai nesse buraco Royal Castison Stain Aqui Estou nas costas ali CPH Tech Caminho Nu Banana Por graça a deus não Eu já me senti ofendido só por lá Falam que é um bagulho Um pesão mó bom Nossa ele levou esse moleque tio Ih se levasse eu ia Colocar ele no lugar do Iona na deck Tira o Iona dai e põe esse maluco Ai vivo Olha meu lá tem esse velho Só agora que eu vi Ai né vamos jogar Agora vocês vão jogar Agora vocês vão jogar Tô chamando Então vai fala pros caras Tô só aqui jogando com meus amigos de verdade Fala tô treinando com um cara que sabe jogar aqui Precisamos encontrar a bomba A sua guerra 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 Tira uma bomba Pai Que droga 10 segundos pra inserção Já testou o personagem de novo lá, Castelo? Tá Eu vou pegar um skill aqui, velho, eu vou ter que sair, guys Ah, Ioninha, fala pros caras do que terminar, Ioninha 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 Vai precisar pra formar uma partida aqui, cuzão Por isso que eu não gostei até agora Tem cara aqui, calma aí Não é possível isso, como que o cara me pegou exatamente Nesse buraquinho aqui, cuzão Hummm Vamos pegar no buraquinho Eita, pati Eita, pati Ei, o cara sai aqui, ó Cuidado aí deles Olha o Iona, olha o Iona que filho da puta Esconde isso, esconde aí Olha esse Iona, cuzão Pra ir embora Pra ir embora ele joga que é Deus, né mano Ele até liga Caralho Que filho da puta, mano Pessoal tá mandando 300 poke aqui já, hein Fala que a gente é mais importante Caralho, esse ano é muito lixo, mano Que filho da puta Ele inventou um quadro aqui e um segundo Agora quer ver que ele vai pescar o time inteiro dos caras, Drizzy? Vai, faz isso, Iona Pelo amor de Deus Ele vai pescar o time inteiro dos caras, né Nunca te pedi nada, mano Precisamos encontrar a bomba Eu tô 0 barra 3, hein Eu tô 1 barra 2 Só vergonha Ó vergonha Ó vergonha Vergonha Vai lá em cima agora? É, não é embaixo não O drone localizou uma bomba Mano, no início quando eu joguei esse mapa eu achei que eu nunca ia decorar ele, velho Parece um labirinto Ah, ele ainda é um labirinto pra mim Já peguei Já peguei O drone achou uma bomba 10 segundos 5 segundos Caralho Ah Gato saindo lá, ó Tá saindo no mesmo lugar que o boost saiu Ah, na ranking lá O Ioninha, bora Ioninha, bora Ioninha Ah mano, olha esse Iona velho É um filho da puta Pelo menos peguei minha kill Tá aqui, tá aqui, tá aqui com mim A direita? É, direita, direita Porra, Iona é foda, Iona é foda velho, tá não O Iona foi, ele tava igual eu, tava 0 barra 4 Do nada foi pra 8 barra 4 e 2 saúdos É muito sem falar, olha que cuzão Não vou dar a treinar galera, valeu hein Depois eu jogo mais aqui, acho que acaba meia noite o treino, aí eu volto Já é, Ioninha, nóis, um beijo Cedo galera O Ioninha é muito rock, foi pouco rock Ô Castanha, eu ri pra caralho o vídeo inteiro Mas aí, a melhor parte, é o Igão morrendo lá Os cara, eu não sabia Aquele que você colocou o blur na cara, deu treta mesmo? Aquele lá é o Mech, que os cara tão processando o Julio E que o Igão trabalhava E o Igão falou mal no vídeo dele Ó, os cara já tá na esquerda ali E eles não me falaram né mano, ou seja Chegou lá mano, de longe já Os cara viram a gente e já Tipo, pra ajudar ainda O pedido era feito em Aquele McDonald's era feito em Pra máquina, tá ligado? De alto-falantezinha E a gente passou seco, porque não ia ter reação pra máquina Aí a gente passou pela máquina Aí quando a gente chegou no atendente, tava atendente Mais um gerente e outra mulher lá, já esperando a gente Já esperando Ai que susto, filho da puta Nossa, eu tava tão vidrado na história do castanha mano Que eu tomei um susto com o maluco, eu dei um pulo aqui Desculpa mano, na próxima eu aviso Boa Luigi Ah, que merda Ah, que partida embaçada hein time Caralho Sabe qual é a solução pra isso né Sabe qual é a solução pra isso né Sabe qual é a solução pra isso né Não, não, não Vamos jogar Overwatch Sacaralho Sério Mais um Mais um Mais um Tive que vir daqui só pra chamar os cabros Não que eu não queira jogar rapaz né Tem um subindo na escada e um no corredor Diga não ao bot Diga não ao Rainbow Six Tira gente, ele subiu alguma escada com os homens Acho que não era isso ai Mas é uma dessas escadas por dentro mesmo O que é que é sinal Drizzy Vai tudo piorar cara Eu tô com dois carrinhos no teu pack Tem um embaixo da mesma Tem um embaixo da bomba Muito burro velho Ó, tem dois juntos ali, na janela. Imagina, tem dois ali, onde matou o diácono. É, Royal. Cai nesse buraco aí, Royal. Cai nesse buraco, Royal. Tomando nas costas ali, caralho. Ô, mano, vocês já comeram o que é tipo de banana? Hã? Por graça a Deus, não. Eu já me senti ofendido só por lá. Falam que é um bagulho... Mano, olha esse Royal. Não é pra cuidar, não é pra cuidar. Nossa, ele levou esse moleque, tio. Ih, se levasse, eu ia colocar ele no lugar do Ionanadex, mano. Ia falar, ó, tira o Ionanadex e põe esse maluco. Me emocionou. Ai, vivo. Olha o meu lá, tem esse velho. Ele é diamante, mano. Só agora que eu vi. Ai, né, vamos jogar agora. Agora vocês vão jogar? Tô chamando a patrinha. Então vai, fala pros caras, já vão jogar. Tô só aqui, jogando com meus amigos de verdade. Fala, tô treinando com um cara que sabe jogar aqui. Precisamos encontrar a bomba. É a bomba. É. É. Fala, o que eu vi é? Vá, vá. Fala, vamos lá. 10 segundos para inserção. Já testou o personagem de novo lá, Castelo? Tá. Eu vou pegar uns kills aqui, velho. Eu vou ter que sair, guys. Ah, Ioninha, vai pro cara do queiminha. 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 Vai pro cara do queiminha. Vai pro cara do queiminha. Tem cara aqui, calma aí. Não é possível isso. Como que o cara me pegou exatamente nesse buraquinho aqui, cuzão? Hummm... Vamos pegar um buraquinho. Eita, Patif. Ih, o cara sai aqui. Cuidado aí deles. Olha o Ioninha, olha o Ioninha. Esconde isso, esconde isso. Olha esse Ioninha, cuzão. Olha o Ioninha. Pra ir embora, pra ir embora, ele joga que é Deus, né, mano? Ele até liga. Caralho, que filho da puta, mano. O pessoal tá mandando 300 poke aqui já, né? Fala que a gente é mais importante. Caralho, esse Ioninha é muito lixo, mano. Que filho da puta. Ele vai ter um quadraquinho e um segundo. Agora quer ver que ele vai pescar o time inteiro dos caras, Drizzy? Vai, faz isso, Ioninha. Pelo amor de Deus. Ele vai pescar o time inteiro dos caras na janela. Nunca te pedi nada, mano. Precisamos encontrar a bomba. Eu tô 0 barra 3, né? Eu tô 1 barra 2. Só vergonha. Olha o Ioninha. Olha o Ioninha. Vergonha. Vergonha. Vai lá em cima agora? É, não é em baixo não. Mano, no início quando eu joguei esse mapa eu achei que eu nunca ia decorar ele, velho. Parecia um labirinto. Ah, ele ainda é um labirinto pra mim. Já peguei. Vou aderir. 5 segundos. 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 Tá saindo lá, ó. Tá saindo no mesmo lugar que o pus saiu. Na rank de lá. Na rank de lá. Bora, Ioninha. Bora, Ioninha. Ah, mano. Olha esse ono, velho. É um filho da puta. Pelo menos peguei a minha kill. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. A direita? É, a direita, a direita. Porra, Ioninha é foda. Ioninha é foda, velho. Tá não. O Ioninha foi... Ele tava igual eu. Tava 0 barra 4. Do nada foi pra 8 barra 4. Dois áudios pra ele dar por aqui. Muito sem falta. Olha que cuzão. Vou dar as treinada, galera. Valeu, hein. Depois eu jogo mais aqui. Acho que acaba meia-noite o treino. Aí eu volto. Um beijo aí, Ioninha. Um beijo. Um beijo, galera. Um beijo, galera. Um beijo, galera.